Vai chegando as notícias, o Evandro Mandadori tá na Agência do Trabalhador, a semana começando e a semana começando pra você que tá desempregado, conseguiu emprego nessa semana. Quantas vagas tem pro povo se empregar aqui em Maringá, Evandro? Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Hoje eu tenho a oportunidade de começar essa semana trazendo uma notícia boa aqui pro nosso programa, mais de mil vagas de emprego na Agência do Trabalhador, no Cine também, como é conhecido agora, aqui na cidade de Maringá. Mais de mil é a oportunidade, é pra quem tá tentando aí arrumar um emprego já tem bastante tempo, a pandemia tá ficando pra trás com a vacinação, a vida está voltando ao normal e muitas pessoas que antes estavam com medo de voltar a trabalhar por conta da pandemia, agora é uma oportunidade pra falar ainda sobre esse assunto. Estou ao lado aqui da Clarice Chimirra, que ela é a diretora do Cine aqui, da Agência do Trabalhador. Essas vagas, em maioria, são pra vendas, pra produção, auxiliar de produção, pra que área, Clarice? Boa tarde. Boa tarde. É um grande número de vagas pra área de vendas, o comércio, né, já com a chegada do final de ano, já abrindo muitas vagas. Temos também muitas vagas pra um call center, uma empresa terceirizada abrindo vagas pra call center. Também a rede de supermercados, com um número grande de vagas. Então, temos vagas em todo o setor. No setor da indústria também tem muitas vagas. Então, o trabalhador que esteja precisando, venha pra agência, aproveite essa oportunidade, porque tem bastante vaga mesmo. Tem um número exato aí? Eu falei mil, mais de mil vagas, mas é mil e...? Mais de duas mil vagas hoje. Mais de duas mil vagas. Isso, isso. Então, vale a pena, estamos atendendo com agendamento, o trabalhador já deve entrar no site da Prefeitura, fazer o seu agendamento, e já vir com o horário certinho pra não ter perigo de aglomeração. Você falando que mais de duas mil vagas, isso é um número importantíssimo, muito bom esse número. Para as pessoas que se interessarem, podem agendar, como você disse, pelo site, né? E essas vagas, como é que era antes da pandemia? Tinha esse número alto, depois, durante a pandemia, esse número caiu, o número disponível de vagas, e agora está voltando. Qual foi essa dinâmica da oportunidade de emprego aqui na agência de Maringá? Sim, com a chegada da pandemia, as empresas demitiram muito. Foram realmente muitas demissões, agora essas empresas, com a retomada da economia, estão aí contratando novamente, estão pedindo esses funcionários, até com bastante urgência. Então, chegou um período aí que a agência estava com a média de 600, 500 vagas, e hoje mais de duas mil vagas. Dentre essas duas mil vagas, a gente pode destacar também as pessoas que têm deficiência. Quantas vagas para essas pessoas e quais empresas seriam essa oportunidade? Sim, na sexta-feira tivemos uma grande ação aqui na Agência do Trabalhador, trouxemos para cá mais de 20 empresas que entrevistaram os trabalhadores, e hoje a agência continua com 153 vagas para a pessoa com deficiência. Lembrando que a pessoa com deficiência não precisa fazer o agendamento, tem um setor exclusivo para o atendimento, pode vir direto e já será encaminhado. Oportunidade agora, vaga de emprego, tem. É só fazer esse filtro aí, encaixar a pessoa naquela área certa que vai dar certo. O emprego é dignidade, né? O emprego é oportunidade, é importante. Com certeza. O trabalhador que tem o perfil que a empresa está solicitando, a agência já encaminha para as entrevistas, o trabalhador deve ter persistência sempre, venha várias vezes pegar seu encaminhamento, porque às vezes não é a primeira entrevista que já consegue ser contratado, né? Mas persista, se não dá certo na primeira entrevista, volte, pegue novos encaminhamentos. Uma última pergunta para a gente finalizar, tem aquelas vagas que pedem experiência, mas também tem vagas que não precisa de experiência, né? Com o trabalhador mostrando que ele está disposto, porque o pessoal critica bastante isso. Ah, vaga para a cozinheira, mas tem que ter experiência nisso, 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 nisso. Aí, às vezes, a empresa acaba subindo o critério e deixando o nível muito superior a quem está procurando a vaga. Tem empresa também que oferece essa primeira oportunidade? Porque tem que ter aquela primeira oportunidade para a pessoa conseguir encaixar, né? E obter a vaga. Sim, tem algumas funções, são funções técnicas, específicas, a empresa realmente exige que tenha experiência. Mas tem muitas empresas que preferem até contratar um funcionário sem experiência e fazer com que ele seja moldado já com as características da empresa. Tá certo, obrigado, Clarice, pelas informações. Mais de 2 mil vagas. Tem aqui, Sal, alguns relatórios aqui, ó. Vendedor interno, 126 vagas. Consultor de vendas, 122 vagas. Consultor, 121. Operador de teleatendimento, operador de telemarketing, por aí vai. São bastante vagas, muitas vagas mesmo, nos mais diversos segmentos das empresas aqui na cidade de Maringá. Mais de 2 mil vagas. Quem se interessou, entre já no site da Prefeitura. A gente para poder vir aqui para ser atendido. Já chega, já é direto atendido, porque é com base em agendamento, Sal. Tá aí, então, você que tá aí querendo emprego, agora é a hora, hein? 2 mil vagas. Se não dá certo como vendedor, dá certo como empacotador, com caixa. Porque tem grandes redes de mercado que vão abrir mercados aqui em Maringá. Então, chamando aí o povo para trabalhar. Então, vai lá, entra no site da Prefeitura, faça o seu agendamento, vai à agência do trabalhador. Tenho certeza que vai dar certo aí para você conseguir uma vaga agora para trabalhar, tá bom? Obrigado, Evandro, com as informações ao vivo. Deixa eu só corrigir uma informação que eu falei, que a Cidinha, que faleceu no acidente ali perto de Rolândia, ela tinha uma escola de inglês? Não, ela tem uma gráfica, inclusive aqui, uma das gráficas mais conhecidas ali perto do HU, né? E eles até fazem aquelas impressões para outdoor também. Obrigado aí, pessoal, que me avisou e já tá corrigido também a informação. Olha, vamos falar de um outro acidente que aconteceu aqui em Maringá, no contorno norte. Uma batida envolvendo veículos, um dos veículos pegou fogo. Nossa equipe esteve no local do acidente. Veja a reportagem.